Olá, eu sou a Alexandra Makovski e agora começa mais um Direto ao Ponto. Hoje eu trago para vocês as entrevistas que eu fiz à distância com dois médicos aqui da nossa cidade, de Jundiaí, para falarmos sobre o enfrentamento ao coronavírus. Os dois estão na linha de frente de combate ao vírus e vão nos contar como está sendo esse desafio. Primeiro nós vamos falar com José Vitor Valentini Francisco. Ele vai começar nos contando em que hospitais ele trabalha. Oi Alexandra, tudo bem? Meu nome é José Vitor Valentini Francisco, tenho 28 anos, sou médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, cursei residência de clínica médica na Santa Casa de São Paulo e atualmente faço residência de cardiologia no Hospital do Coração. Trabalho como médico assistente do pronto-socorro central da Santa Casa de São Paulo, trabalho como médico plantonista do setor de emergência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Trabalho no setor de terapia intensiva do Hospital Santa Elisa em Jundiaí e atualmente com a pandemia do coronavírus comecei também no setor de terapia intensiva do Hospital São Camilo que é mais destinado para pacientes com coronavírus. E também estamos fazendo um trabalho agora na Agacor sobre de telemedicina. A gente acaba fazendo teleorientação para médicos de UPA e UBS de como proceder com pacientes com diagnóstico de covid. Desde o diagnóstico de conduta até isolamento domiciliar, de uso de EPI e tudo mais. José Vitor, como os profissionais foram escalados ou remanejados dentro desses hospitais para o combate à covid-19? E eu gostaria de saber também se o volume de atendimentos nos prontos-socorros cresceu muito. Em todos os hospitais que eu trabalho atualmente a gente acabou tendo uma mudança de estrutura de atendimento. Então desde a abertura da ficha do paciente no pronto-socorro eles acabam sendo divididos em pacientes com síndrome gripal e pacientes com outros diagnósticos. Para a gente tentar diminuir um pouco essa disseminação intrahospitalar do novo vírus. A gente teve um aumento importante do número de atendimentos com pacientes com síndrome gripal que atualmente com a nova pandemia e a prevalência do coronavírus eles acabam ficando com um diagnóstico de covid. Mas por outro lado o número absoluto de atendimentos no pronto-socorro diminuiu. Talvez seja por uma conscientização da população da real necessidade de procura no pronto-socorro. A gente não está atendendo mais pacientes com óleos sintomáticos ou pouco sintomáticos ou procura de atestado ou algo do gênero. Mas por outro lado a gente aumentou um pouquinho demanda de pacientes com maior necessidade de internação, pacientes um pouco mais graves. José Vitor, você me comentou que nos pronto-socorros o número de pacientes por causa de acidente automobilístico e até mesmo por causa de AVC e infartos caiu muito. Eu queria que você comentasse esse fato. Pacientes com infarto, com AVC, até acidente automobilístico diminuiu a frequência. Talvez, acho que o acidente automobilístico é totalmente explicável pelo isolamento social, mas o infarto e AVC ou seja por o medo da procura do pronto-socorro pelo paciente ou às vezes até mesmo pelo fato de ele estar em isolamento domiciliar, pouco esforço físico, pouco estresse, acaba diminuindo um pouco a incidência dessas doenças. José Vitor, a maioria dos pacientes que aparece com a síndrome gripal é de fato composta por idosos? E quando que vocês internam esses pacientes? O que eu tenho observado nos meus últimos plantões, como eu trabalho no setor de emergência, é que os pacientes que se apresentam com maior gravidade são os pacientes idosos. Normalmente eles chegam com seis, sete dias de evolução de doença, já chegam mais confortáveis, já chegam saturando, necessitando de aporte de oxigênio. Então, os pacientes idosos realmente eles apresentam maior gravidade. A gente ainda tem atendimento de jovens, mas normalmente na porta do pronto-socorro eles são mais óleos sintomáticos, a gente acaba fazendo uma avaliação inicial, solicita exames e normalmente a gente opta por uma conduta mais ambulatorial. A gente orienta sinais de alarme, sobre isolamento domiciliar e se houver necessidade, piora do quadro clínico, eles retornam para o pronto-socorro. Já os pacientes mais idosos que se apresentam com maior gravidade, normalmente eles acabam sendo internados e depende da gravidade, obviamente a gente acaba optando por terapia intensiva. Nos últimos plantões que eu tenho dado, acaba internando dois a três pacientes em terapia intensiva. É um número grande de pacientes, não é um fluxo normal, é mais do que a gente fazia antes da pandemia. Sobre os exames de imagens que são feitos nos pacientes com suspeita de covid-19, quais são os melhores para detectar a presença de vírus no organismo? Sobre a realização de exames de imagens em pacientes com suspeita de covid, o que a gente tem observado na prática clínica e o que a gente tem lido em trabalhos publicados é que o raio-x de tórax não tem uma sensibilidade tão boa para o diagnóstico. A gente acaba progredindo para a tomografia de tórax, que aí sim mostra uma sensibilidade muito boa e até um valor preditivo positivo mais alto. Então pacientes que chegam sintomáticos no pronto-socorro, quando a gente opta por fazer algum tipo de exame de imagem, a gente acaba optando por ir direto para a tomografia de tórax. Que se, por exemplo, a gente pede um raio-x de tórax e ele vem negativo, sem lesão, a gente não pode afastar que tenha lesão pulmonar. Então a gente acaba indo direto para a tomografia de tórax, porque ela se mostrou mais sensível para esse tipo de diagnóstico. Os leitos de UTI dentro dos hospitais em que você trabalha, eles estão sendo aumentados? Como eu disse anteriormente, a gente teve uma mudança de estrutura de hospital no pronto-socorro da abertura da ficha e da divisão do paciente com síndrome gripal ou não. Já no setor de terapia intensiva, a gente teve uma ampliação de leitos. Como eu falei, a gente está tendo maior demanda de pacientes com diagnóstico de Covid, pacientes mais idosos, mais graves, que acabam internando em leitos de terapia intensiva. Então a gente está tendo que ampliar. O que eu tenho visto na maioria dos hospitais que eu trabalho também, é que está sendo ampliado os leitos de terapia intensiva. Algumas enfermarias estão sendo desligadas, digamos assim, e sendo montados os leitos de terapia intensiva. Quase a totalidade de hospitais está acontecendo isso. Aqui em São Paulo, como é o epicentro da epidemia, que é o maior número de casos, quase todos os hospitais que eu trabalho, as UTIs estão ficando superlotadas e estão necessitando de mais leitos de terapia intensiva. Então, o que a gente tem observado é que estão sendo criados mais leitos para essa alta demanda que está tendo atualmente. Você poderia comentar os remédios que estão sendo testados para possivelmente servirem de tratamento para a Covid-19? Sobre a terapia medicamentosa do novo coronavírus, esse é um tema bastante polêmico. A gente não tem nenhuma droga que se mostrou eficaz para o tratamento específico desse vírus. A gente tem algumas drogas que estão em investigação, estão em estudo. Tem um antiviral que se chama Rendezivir. Tem um antimalárico, que é a hidroxicloroquina, que foi avaliado em alguns pequenos estudos com pouca relevância estatística, que mostrou que tem algum benefício. E ultimamente o Ministério da Saúde acabou liberando para uso em pacientes graves. Então, o que a gente tem observado é que pacientes que são mais graves, que são internados em leitos de terapia intensiva, que normalmente são entubados, que precisam de ventilação mecânica, a gente acaba usando a hidroxicloroquina em associação a outros antimicrobianos. A gente acaba entrando com terapia contra pneumonia bacteriana sobreposta, que alguns casos desenvolvem também uma infecção bacteriana e a gente acaba entrando com ceftraction e com azitromicina. Então, a gente acaba fazendo uma terapia mais ampla pelo paciente estar mais grave e para a gente acabar fazendo uma cobertura maior. Mas a hidroxicloroquina não é uma droga que está sendo amplamente usada. Normalmente ela está sendo usada em terapia intensiva. No pronto-socorro a gente não prescreve, a gente não prescreve para paciente ambulatorial essa droga. Ela é usada só no setor de terapia intensiva para pacientes selecionados. Estão sendo feitos alguns estudos para a gente avaliar se realmente é eficaz, para ver se a gente vai ampliar o uso dessa medicação. Mas atualmente a indicação de uso é essa. Pacientes mais graves, como o Ministério da Saúde deixou claro. No Agacor está sendo realizado um estudo junto com o Albert Einstein, com o Cílio Libanês e com a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, junto com o Ministério da Saúde. Então está sendo realizado esse estudo. Eles estão com proposta de avaliar 1.300 doentes para ver se a hidroxicloroquina realmente é uma droga eficaz para o tratamento do novo coronavírus. Então o que a gente vê no Agacor, por exemplo, é que os pacientes que acabam usando essa droga são os pacientes que são incluídos nesse estudo. Então acho que é bom a população se conscientizar que não é uma droga ainda que está firmada para o tratamento, é uma droga que está em pesquisa, é uma droga que a gente usa só em setor de terapia intensiva e que não é uma droga que é isenta de efeito colateral. Então tem que ficar esperto. A única terapia que até agora se mostrou eficaz no controle e na diminuição de casos é isolamento social. Que a gente diminui um pouco a disseminação, diminui um pouco o contágio. A gente consegue reduzir o número de pacientes contaminados. A gente consegue reduzir os pacientes que procuram pronto-socorro com maior gravidade. Porque na atual pandemia a gente já está com superlotação de leitos de terapia intensiva. Então a gente precisa diminuir um pouco os pacientes que procuram serviço para a gente conseguir dar melhor assistência para esse tipo de doente. Então a terapia mais eficaz no momento, o que é comprovado aí, é isolamento social e o que é recomendado para se fazer. Obrigada, José Vitor, pelas informações. E como disse o nosso entrevistado, vamos ficar em casa, vamos respeitar o isolamento social, porque, por enquanto, essa é a medida mais eficaz para desacelerarmos o contágio. Agora eu vou conversar com a médica Luciana Paniza. Lu, conta para nós qual é a sua especialidade e em quais hospitais você trabalha. E você, através da sua especialidade, você está na linha de frente de combate ao vírus? Olá, Alexandra. Parabéns pelo programa. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Meu nome é Luciana Paniza. Eu tenho 39 anos. Sou médica radiologista com especialização em radiologia pediátrica. Eu trabalho nas cidades de Jundiaí, Campinas e Francisco Morato. Eu trabalho em uma rede de laboratórios e trabalho em um hospital regional do estado de São Paulo. O meu trabalho, basicamente, é realização de ultrassonografia, de maneira eletiva e dentro de hospital. E eu também faço laudos de tomografia dentro do hospital regional. Portanto, a radiologia faz parte da linha de frente no combate ao Covid-19, porque a realização desses exames complementares, principalmente a realização da tomografia computadorizada do tórax, ajuda muito no raciocínio diagnóstico e nos casos suspeitos de Covid-19. Lu, você pode explicar por que os exames de imagem que você faz são tão importantes no diagnóstico, tendo em vista que, por enquanto, a confirmação da Covid pelos testes de mucose e de sangue demora para sair? Atualmente, estão em falta os exames que detectam o vírus no nosso organismo, ou seja, o exame de PCR, ou mesmo o exame que detectaria os anticorpos no nosso organismo, que seria o exame sorológico. Com isso, a avaliação radiológica dos casos suspeitos de Covid-19 é fundamental. O primeiro exame sempre a ser realizado é o raio-x de tórax, e a tomografia de tórax tem um papel importantíssimo também na avaliação desses casos, porque ela pode demonstrar alterações sutis, leves, que não aparecem na radiografia de tórax, e que, de acordo com o contexto clínico e epidemiológico do paciente, sugere fortemente que se trata de um caso de Covid-19. Por isso que a radiologia tem um papel importante na avaliação dos casos suspeitos e participa, sim, da linha de frente na atuação da pandemia. Lu, você pode falar sobre a falta dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs? Como radiologista, eu também tenho que usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, porque eu entro em contato muito próximo com o paciente na realização das ultrassonografias, dos pacientes suspeitos, ou mesmo confirmados, ou mesmo dos pacientes nas UTIs, ou então eu também entro em contato quando eles vão realizar o exame de tomografia no setor que eu trabalho. E um aspecto atual dessa pandemia é a falta de EPI, é a falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde e para as equipes de saúde. Então, seja um serviço público ou seja um serviço privado, existe uma dificuldade de encontrar equipamento de proteção individual nos fornecedores. E essa semana, no hospital que eu trabalho, por exemplo, a solução encontrada foi comprar capa de chuva para funcionar como um avental de proteção, porque realmente não existe mais aonde comprar alguns tipos de EPI. E Lu, como é que você está se sentindo perante este desafio? A chegada dessa pandemia virou a nossa vida de cabeça para baixo. Agora, na nossa rotina de trabalho, está incluindo um medo. O medo de a gente se contaminar, o medo de a gente adoecer, o medo de fazer uma forma grave da doença. Eu confesso que algumas semanas atrás eu já perdi várias noites de sono por causa desse medo. Como vai ser? E se eu adoecer? Uma coisa que tem nos ajudado muito, nós profissionais da área da saúde, na linha de frente, é conversar muito um com o outro e se apoiar. Exteriorizar esse medo, ele é generalizado. E ao mesmo tempo, a gente se apoiar, a gente seguir em frente. E uma conclusão que várias pessoas, colegas com quem eu conversei já chegaram, é que a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, a gente tem que agradecer. Eu acordei esse dia, eu estou saudável. Eu cheguei em casa, tenho que fazer todo o ritual de desinfecção. Estou sem sintoma, graças a Deus. Acorde o dia seguinte, estou saudável, sem sintomas. Vamos para mais um dia de luta. E assim, os dias passam, as semanas passam e a gente vai vencer essa fase dificílima e essas semanas muito difíceis que a gente vai ter pela frente. Lu, eu gostaria de pedir para você deixar um recado para o público, um recado de alguém que é da área da saúde e que está em contato direto com a ameaça da pandemia. Como médica, eu sei que a única maneira de a gente combater a pandemia é com ciência, é com dados, é com trabalho técnico, é com conhecimento técnico e científico. Todos os dados técnicos demonstram que o isolamento social é a melhor maneira da gente conter a disseminação e evitar mortes. É isso que o mundo todo está fazendo e é isso que nós devemos fazer aqui no Brasil. Para proteger a nossa vida, a nossa saúde, proteger a nossa família e proteger o próximo. A gente tem que ter essa ideia de cidadania também. Nossos atos vão refletir na saúde dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos. O isolamento social é a única arma que a gente tem. É difícil, é uma logística, tem muito problema social, pessoas que não têm água nas suas casas, não têm acesso a sabão. Sim, tudo é difícil, mas é a única maneira e nós vamos ter que aderir e ter que fazer isso para vencer essa batalha. Muito obrigada, querida Luciana, e muita força para você e para todos os profissionais que estão na luta diária contra o coronavírus. Obrigada. Obrigada. Obrigada.